As imagens contidas nesta matéria pertencem a brunelleveículosantigos.com.br Neste vídeo nós vamos falar sobre a perua Ford, a versão top de linha LDO, com um impressionante acabamento interno. O exemplar na carroceria Belina 2, na cor verde primavera. A configuração que mordeu uma boa fatia de mercado das versões intermediárias do GM Caravan. Em 1980, o SW médio da Ford reinava no segmento dos utilitários médio-família. Seu principal concorrente era o já desatualizado Volkswagen Variante 2, que apesar de ter um preço bem mais em conta, entregava um acabamento mais pobre e um conjunto propulsor já cansado. Com o reinado assegurado, o modelo Ford, já em sua segunda geração, teve um número bastante significativo de unidades emplacadas nas versões de entrada intermediárias. Já a versão top de linha LDO tinha um preço bem mais salgado, e acabou concorrendo com as versões de entrada intermediárias do Chevrolet Caravan. O que chama a atenção na unidade da nossa matéria, além de um impressionante estado de conservação, é o lindo acabamento interno, em tons beige e marrom, com aplique em madeira jacarandá no painel, dando um ar executivo à perua da Ford. Apesar do SW ter fama de suspensão muito macia, que exigia manutenções preventivas constantes, o carro era muito resistente. A prova são as unidades que ainda rodam hoje, no dia a dia, longe do mundo dos colecionáveis. É bastante comum, na periferia de grandes centros e em cidades com perfil rural, Ford Belina trabalhando no dia a dia, vendendo ovos, produtos de limpeza, ou simplesmente servindo o transporte de trabalhadores ou famílias. Economicamente, o Ford Belina 2 se tornou um polivalente. No mercado de carros usados, você encontra unidades com preços que podem variar entre R$ 8.000 e R$ 15.000, mas são veículos para o uso diário, que não possuem mais estrutura em condições de serem restauradas e fazerem parte de um acervo de colecionador. Já para o segmento dos colecionáveis, os preços são bem mais salgados. Os valores partem de R$ 35.000, podendo alcançar fácil a casa de R$ 55.000. A oscilação de valores depende muito da política de cada colecionador, estado de conservação e porcentagem de originalidade do veículo. A ficha técnica do exemplar da nossa matéria é um Ford Belina 2, na cor verde primavera, equipado com motor 1.6 de 90 cavalos brutos, torque máximo de 13 kgf a 4.000 rotações por minuto, velocidade final real de 148 km por hora, aceleração de 0 a 100 em 19 segundos. Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 7 km por litro e na estrada 14,7 km por litro. Pessoal, este vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem o MotorTudo.com e visitem o MotorTudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.